Pessoal, esse vídeo é um vídeo de alerta, porque é um problema que a gente vai enfrentar nas eleições brasileiras este ano. A questão dos deepfake. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Itadori e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, o que é um deepfake? Um deepfake é, na verdade, um vídeo criado por computador que mostra uma pessoa dizendo algo que, na verdade, foi montado pelo computador. Então, olha só. Como é que eles fazem isso? Eu vou botar pra vocês aqui um vídeo de um deepfake do Obama. Ou seja, entenderam o que está acontecendo ali. Na verdade, ele pega um programa que pega o rosto dele, transfere aquela feição do rosto dele num modelo do rosto do Obama, e o Obama pode dizer qualquer coisa. Então, já houve agora, no caso que eles estão falando aqui da guerra da Ucrânia, já houve deepfake do Zelensky dizendo que, não, vamos acabar essa guerra, por favor, se rendam, entregue as armas e coisa e tal. Já houve deepfake do Putin também falando coisas similares. Então, no final das contas, é alguma coisa complicada. Por quê? Porque, embora o deepfake, hoje em dia, você ainda consiga diferenciar que ele tem algum problema, que é alguma coisa estranha e coisa e tal, a cada momento que passa, esses deepfakes estão ficando melhores. E pior, lembra, até alguém explicar que não, que não é bem isso, que foi um deepfake que aconteceu e coisa e tal, imagina o potencial de dano nisso em uma eleição, por exemplo, em que você tem essa, né, saiu um vídeo, sei lá, de algum candidato X falando uma besteira do tipo Y. E daí você faz aquele negócio, lógico, se forem fazer isso de verdade, não vão fazer um vídeo claro assim falando, vai fazer um negócio meio escondido, né, meio assim, nas escuras e coisa e tal, falando alguma coisa bastante comprometedora. Enfim, no final das contas, pode-se montar isso hoje na internet. Imagina o risco que isso traz pra uma eleição, né, você lançando um vídeo desse pouco tempo antes da eleição, você pode gerar um comportamento negativo muito grande. Mesmo que depois a coisa seja colocada como, ah não, foi fake, não é um vídeo verdadeiro e coisa e tal, ainda assim é uma coisa bastante perigosa. Então fiquem atentos aí, chegando mais perto da eleição este ano, esse é um risco que a gente corre, né. Esse tipo de deepfake é relativamente fácil de fazer, tem alguns programas aí no mercado que você pode usar pra isso, tem até programas gratuitos que você pode usar, é lógico, os melhores são pagos, não são baratos, mas é aquele negócio, tá cheio de candidato com dinheiro aí pra sacanear o adversário, né. Acontece realmente um monte, pode acontecer um monte de problemas em cima disso daí. Imagina, você já tem, aí você pode falar assim, ah e a voz, né, sim, já existe deepfake de voz também, o deep voice, você, da mesma forma, você pega um monte de gravação da pessoa, tipicamente funciona assim, tá, o deepface também. Você vai alimentar pro algoritmo um monte de vídeos daquela pessoa falando, então você vai ver aquela pessoa falando, o algoritmo vai entender como é que aquela pessoa fala, como é que ela pronuncia cada palavra e coisa e tal, e daí você diz o que ela deveria falar, e daí ela vai e vai falar aquela palavra, o próprio algoritmo vai mover o rosto da pessoa falando aquela palavra e gerando um vídeo disso daí, né. Então imagina o potencial de dano que isso pode gerar, é realmente uma situação bastante complicada, é a preocupação que eles estão tendo aqui, né. E pior, isso tende a piorar com o tempo, como eu falei, hoje em dia você tá gerando vídeos que se a pessoa for esperta, se ela prestar atenção, ela vê que é falso, que não é verdadeiro aquilo ali. Mas essa tecnologia tá melhorando, né, a cada ano que passa isso fica melhor. Imagina as eleições de 2030, 2034, tá cada vez pior isso daí, é uma situação que é realmente complicada, né. Enfim, é lógico, essa é uma questão cultural, a partir do momento que as pessoas sabem que existe isso, a chance delas acreditarem nesse tipo de vídeo diminui, mas é aquele negócio, ainda tem muita gente que não tá ciente da possibilidade desse tipo de problema. Então é muito importante que as pessoas entendam que isso acontece, que isso pode acontecer de fato, isso pode ser usado, né. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.